O que você diz? Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E é só me ligar Que as pernas ficam banta Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Aqui é o porrota na cara Do inglês, traduções Acendo o paredão, dada o paredão Bora tá ali, meu querido, nós Meu parceiro, meu irmão Zenezes Ô Tassiana, Tassiana da Salsa Falou que tô com nojo da sua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não valeu Ô Gabriel! Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E é só me ligar Que as pernas ficam banta Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Davi Oliveira, Salve Cabral, Juventus Construções Meu parceiro Juan, WR Story Cuida, bora Thales, seu meu querido Meu parceiro tem uns play drive Bora Renan Abata isso, os garotinhos do fã Muito misturado com a gente Misturou Cheginho Levou do sonho, da azada Fumaceira no breu Aprendizada dos ovalas, queimou de pneu Vi quatro amigo meu E por crime de otário E cinco preto na favela, vira empresário Agora a chupinave rebaixada E jet no egate da danada Aqui pra revir é quase nada Descendo a baixada, sede acelerada Um dia eu vi Estrela cadente, fiz um pedido Venho, fui atendido Era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Te vendi no sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Lembrando do sonho, da azada, da fumaceira no breu Apenizada dos ovalas, queimou de pneu E quatro amigo meu E por crime de otário E cinco preto na favela, vira empresário Agora a chupinave rebaixada E jet no egate da danada Aqui pra revir é quase nada Descendo a baixada, sede acelerada O dia eu vi Estrela cadente, fiz um pedido Venho, fui atendido Era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Te vendi no sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Isso é que é fome Estourou, pai E do J Caí com originais importados Porra, pra ser bom, tem que ser no interior A mão tava chamando e a poeira levantou Nós viramos tudo doido, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós voltando pra geral Porra, pra ser bom, tem que ser no interior A mão tava chamando e a poeira levantou Nós viramos tudo doido, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós voltando pra atorar Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Poeira levantando, receita de santeiro Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Poeira levantando, receita de santeiro Porra, pra ser bom, tem que ser no interior A mão tava chamando e a poeira levantou As mina tudo doido, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra atorar Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Poeira levantando, receita de santeiro Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Ero, 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 o povo gosta é do pizeno Poeira levantando, receita de santeiro Trava aí teethando foco O rei To, to É junto à reza não só Volá na pegada sim Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se existir mais outras além dessas vidas Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que me ensinar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você aqui perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, eu te peço com saudade E você e sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, eu te peço com saudade E você e sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se existir mais outras além dessas vidas Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você aqui perto de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, eu te peço com saudade E você e sem você não posso mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, eu te peço com saudade E você e sem você não quero mais ficar Eu tô maluco, eu te peço com saudade A composição do meu parceiro, Celso Silva Felipe Silva, meu querido Tamo junto, isso é uma música Tamo destruidor de fígado Pensa com a canção Respeito homem, velho Tamo junto Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas um litro de cana me incentivou Eu fiquei perto, bem mais perto E aí, oh, oh, oh E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo Minha boca com a sua boca é um encaixe perfeito Para meu parceiro, Davi Oliveira Fazendo de férias, tamo junto Salve Cabral, gente, Construções, é nóis Meu parceiro, R.R. Store, tamo junto É nóis Cuida, Thales Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas um litro de cana me incentivou Eu fiquei perto, bem mais perto E aí, oh, oh, oh E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo Minha boca com a sua boca é um encaixe perfeito Londe se diz O nome dele é Felipe H O nome do clube de firma do Fresco, o Robertão, meu querido A posição do meu parceiro, o Celso Silva, o Filiro Silva É mais um pra conta Cuida! O nome do Ricardo Assuta O nome do Rony Guaratiac Bora, Fag, Bora, Cássia Estourou! Bora pegar assim, ó Da igreja exportados No retorno, assim, ó Olha ela Olha ela Filha de papazinho vem dançar na favela e olha ela Espanjando sentição Desceu da sua evoque pra curtir no paredão Olha ela Mas olha ela Filha de papazinho vem dançar na favela e olha ela Espanjando sentição Desceu da sua evoque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, desce com a rala no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, desce com a rala no chão Olha só Olha ela, olha ela, filha de papazinho rei, dança na favela E olha ela, esbanjando sedição, descendo a sua rock pra curtir no paletão Olha ela, mas olha ela, filha de papazinho rei, dança na favela E olha ela, esbanjando sedição, descendo a sua rock pra curtir no paletão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Descendo, subindo, desce com a arraba no chão Ela bate o bumbum no paletão Descendo, subindo, desce com a arraba no chão DLF lingerie, o segredo da sedução É top, é luxo Tcham Não lembro que é o nome dele Fora Jaios do Fox, pancarão Fala 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 Jaios do Fox, pancarão